Boa tarde a todas e todos, vou começar por me apresentar, meu nome é Cristiano Janola, sou investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que organiza esse evento e faço parte, coordeno o projeto Ampop, do qual esse evento faz parte no sentido de ser um evento da série sobre populismo e emoções. É de facto o nosso primeiro evento digital, todos os outros foram organizados presencialmente, salvo um deles não ter podido acontecer de forma presencial. E, portanto, depois ter revertido em formato digital, mas, portanto, esse será o primeiro evento de facto digital do evento. Sem mais demora, vou então apresentar o professor Leonardo Nascimento, que é professor da Universidade Federal da Bahia. E o seu percurso acadêmico muito original e interdisciplinar começa com uma formação em Química, uma graduação em Psicologia, um mestrado e depois um doutoramento em Sociologia, passando por várias instituições de educação brasileiras, entre as quais a Universidade Federal da Bahia e também a Universidade de São Paulo, e depois também com o estágio doutoral pela Ecole d'Hot d'Estudes em Ciência Social de Paris. Depois do doutoramento ainda, o professor Leonardo Nascimento fez pós-doutoramentos na Universidade da Alberta, no Canadá, e também na Universidade Federal da Bahia, onde atualmente é professor e é investigadora. As suas áreas de interesse e de investigação incluem a Sociologia Digital, as Ciências Sociais Computacionais, Métodos Digitais e Análise de Big Data, Data Mining, Análise de Mídia, Ecosistemas de Informação e Desinformação, Ciências Sociais e Humanidades Digitais, Democracia Digital, e também novas tecnologias aplicadas à pesquisa e análise de dados em Ciências Sociais, onde usa a análise qualitativa de dados com assistência do computador e, como vamos perceber, a metodologia usada pelo professor Nascimento é muito ampla e muito inovadora. Entre os seus livros, indico apenas dois, o seu Sociologia Digital, uma breve introdução de 2020, e é também co-editor, junto com Paulo César Alves, de Novas Fronteiras Metodológicas nas Ciências Sociais. Tem publicado vários artigos e capítulos, entre as revistas em que publicou, cita apenas cinco, Science and Culture, Journal of Eating Disorders, Acta Paulista de Enfermagem, Estudos Históricos e Interface. Portanto, em meu nome, em nome da equipa do Projeto On Pop e também do SES, quero agradecer a disponibilidade do professor Leonardo Nascimento para esse evento e, sem mais demora, passo então a palavra. Obrigado, Cristiano, pela apresentação. Obrigado, Manuel. Obrigado a toda a equipe do SES. É um prazer estar aqui, mesmo que não esteja em presença. Sem mais delongas, vamos direto à apresentação. Eu vou falar um pouco sobre essa pesquisa. Se vocês perceberam, eu coloquei, além do meu nome, eu coloquei o nome dos dois outros coordenadores, ou co-coordenadores dessa pesquisa, que é a professora Letícia Cesarino, da Federal de Santa Catarina, e do meu colega, Paulo Fonseca, também da Universidade Federal da Bahia. Desde 2021, a gente tem uma pesquisa intitulada Democracia Digital, Análise dos Ecosistemas de Desinformação no Telegram. Meu histórico com o Telegram, meu e de Paulo, é um pouco mais amplo, porque eu e Paulo começamos, durante a pandemia, a estudar o Telegram. Eu vou alternar. Às vezes eu falo Telegram, às vezes eu falo Telegram. E Letícia estudava, nesse mesmo período, ela estava estudando WhatsApp. Essa pesquisa tem o apoio do Internet Lab, que é uma ONG do Brasil que estuda Direito e Tecnologia, e do CNPq. E a pesquisa ocorre tanto no Laboratório de Humanidade Digital, da UFBA, que eu faço parte, coordeno, quanto no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Federal de Santa Catarina. Bem, vocês vão ver que a apresentação está em inglês, porque eu tive que colar ela. Então, está uma parte em inglês, mas, para o final, ela volta para português. O objetivo da gente com essa pesquisa é tanto entender o papel do Telegram na disseminação de desinformação dentro do Brasil, quanto analisar o que a gente está chamando de processos de radicalização, tanto online quanto offline. Eu imagino que a maioria de vocês sabe ou tem uma certa ideia do que está ocorrendo no Brasil, do que ocorreu nos últimos quatro anos, do que ocorreu durante a pandemia, e do que está ocorrendo agora, sobretudo a partir do último dia 8, 8 de janeiro. Bem, por que pesquisar o Telegram? Primeiro, a gente vai perceber que o Telegram vai adquirir, não só no Brasil, como em outros países, uma importância muito grande por conta desse fenômeno que o professor Rogers, da Universidade de Amsterdã, chama de desplataformização, numa tradução aportuguesada. Ou seja, a maioria das redes sociais ou das mídias sociais mainstream, elas começam, sobretudo desde o presidente Donald Trump, a apagar, deletar ou banir determinados perfis de extrema direita dessas plataformas. Com esse processo, desse banimento progressivo que vem ocorrendo, seja de conteúdo que foi deletado, seja de perfis que são, entre aspas, expulsos, esses agentes, ou esses usuários, ou esses atores políticos, migram para outras plataformas, e entre elas, no caso brasileiro, o Telegram. que é uma plataforma que é vista como menos censurada que as outras. Ou seja, os atores percebem, os atores políticos perceberam no Telegram, e obviamente agora em outras plataformas, um terreno fértil para a disseminação de ideias de extrema direita, ou de ideias, entre aspas, ligadas à desinformação. Por exemplo, no caso da pandemia, muitas mensagens antivacina, ou de promoção de tratamentos não autorizados, ou não balizados pela ciência. Então, em 2021, a gente tem um crescimento exponencial de grupos e canais no Telegram. Eu imagino, eu vou explicar aqui, mas não sei, as pessoas que não conhecem o Telegram, ele tem um caráter, a plataforma tem um caráter híbrido. Porque é ao mesmo tempo mensageria, instant messengers, ou seja, todo mundo está num grupo, todo mundo pode enviar mensagem, mas tem também, além dos grupos dentro do Telegram, você tem a função dos canais, que são grandes listas de distribuição de conteúdo, onde apenas uma pessoa, o administrador, manda para um número infinito de pessoas. Daí é outro detalhe que também diferencia o Telegram, além dessa coisa híbrida, se a gente compara com o WhatsApp. O WhatsApp tem um limite de pessoas nos grupos que é de 256, se não me falha a memória, e o Telegram, o limite nos grupos é de 200 mil pessoas, isso é importante, e nos canais é ilimitado. Então você tem, em uma só plataforma, rede social e mensageria. E aí você tem, em 2001, você tem grandes campanhas de grandes atores políticos, eu coloquei aqui alguns, o próprio canal do presidente, que na época estava com 900 mil pessoas inscritas, eu acho que já passo de 2 milhões de pessoas inscritas no canal do ex-presidente, desculpe, do Brasil, e de todos os políticos ligados a ele. inclusive alguns serviços públicos do Brasil foram colocados dentro do Telegram. A gente está trabalhando com três principais enquadramentos teóricos, primeiro a ideia de plataformas sombrias, numa tradução livre, a ideia de públicos refratados, e a ideia de vigilância como método, eu vou explicar basicamente cada um deles. Bem, essa coisa das plataformas sombrias tem relação direta com o que eu falei anteriormente da desplataformização. Ou seja, a partir do momento que determinados atores políticos nas redes sociais começam a disseminar violência política, ódio ou desinformação, as plataformas começam a banir esses indivíduos, ou desplataformizá-los. Então, eles migram para essas plataformas sombrias, que aí colocam o Telegram ou os fóruns, como o Forchan, Erichan e outros, onde os conteúdos seriam, há uma liberação de conteúdos, ou seja, você pode postar o que você quiser. Tem uma congregação de exilados, onde eles vão encontrar pessoas que compartilham daqueles mesmos valores, e a partir disso surge uma infraestrutura por trás para dar suporte. Porque uma das coisas que a gente vai perceber é que a extrema-direita para funcionar precisa de dinheiro, e as redes sociais se tornaram uma fonte de renda para boa parte dessas pessoas que estão ali militando. A gente pode falar um pouco disso adiante. Bem, a ideia de públicos refratados é muito interessante, é de uma antropóloga chamada Crystal Abedin. A Crystal Abedin não trabalha com extrema-direita, ela trabalha com influenciadores digitais, mas a professora Letícia percebeu que seria uma noção interessante para a gente aplicar para o público de extrema-direita. Primeiro, a dinâmica que acontece dentro dos grupos e canais. Isso aí, todas as pessoas que estiverem aqui estiverem interessadas em desinformação, esse é um aspecto teórico e metodológico importante. O conteúdo de desinformação geralmente ele é transitório. As pessoas postam, causam a desinformação, depois elas apagam o conteúdo. Então, essa mensagem que eu coloquei aqui em inglês é uma mensagem que acontece em todos os... Ou seja, os grupos de Telegram e canais, eles têm algumas funções que você consegue apagar todo o conteúdo do grupo e canal, seja de hora em hora, ou seja, após 10 horas ou após 24 horas ou após alguns dias, você consegue apagar todo o conteúdo. Então, na maioria dos grupos que nós estamos analisando, depois de 24 horas, todo o conteúdo é deletado. Então, você tem uma transitoriedade dos conteúdos. Outro aspecto que a Crystal Abedin atribui aos públicos refratados e que caiu como uma luva para entender os públicos de extrema direita no Brasil é a questão da descobertabilidade. Eles têm a ideia de que estão sendo vigiados ou potencialmente eles estariam sendo vigiados por agências de segurança. Então, eles usam um conjunto de codinomes ou de apelidos para poder se referir ou para poder esconder o conteúdo que eles estão postando. No caso do Supremo Tribunal Federal, eles usam o dollar sign, o cifrão, no lugar do S para você não detectar isso em uma busca. Alexandre de Moraes, eles usam um conjunto de apelidos, esses são os mais publicáveis que eu coloquei aqui para o ministro. Lula é um molusco, então, geralmente, eles chamam Lula de molusco ou naine, porque Lula só tem nove dedos, eles chamam de naine ou outros apelidos não publicáveis. E, por exemplo, termos como vacina, eles nunca falam vacina, eles falam picada e outras formas de encobrir conteúdo. Eu não sei como traduzir isso, mas, assim, decodabilidade, eu acho, o que acontece? Eles compartilham determinados signos ou símbolos que apenas as pessoas dos grupos conseguem reconhecer aquilo. No caso aqui, isso é uma propaganda política real de um candidato e que está utilizando a ideia de Cuscusclan. Cuscus é um bolo de milho que se come no Nordeste do Brasil, não sei se em Portugal vocês têm isso, mas parece o Cuscus marroquino, mas não é o Cuscus marroquino, porque é feito de milho, não de sêmula. E eles utilizaram como alusão a Cuclusclan. No caso da vigilância como método, é muito importante, depois a gente pode conversar sobre isso, porque, assim, eu sei que já já vai ter um disclaimer sobre questões éticas. A gente está utilizando métodos computacionais para raspar e coletar todos os dados que são postados. E, por conta da transitoriedade do conteúdo, a gente está fazendo isso em tempo real. Isso é importante, porque se não tivesse feito, a gente tinha duas formas de coleta, uma que ocorria a cada 24 horas e essa outra que a gente desenvolveu mais recentemente em tempo real. Agora, um ano depois, quando a gente compara a coleta que foi feita de 24 em 24 horas com a coleta em tempo real, você tem uma diferença de 3 quartos, vamos dizer assim. Ou seja, 25% ou 75% do conteúdo foi perdido se a gente só coletasse de 24 em 24 horas. Bem, como eu disse, a questão, eu não sei, as pessoas que estão familiarizadas com o debate dentro da ciência social computacional sabem que existe um apelo grande para que novos parâmetros éticos sejam construídos sobre a pesquisa com métodos digitais. Esse campo ainda está em formulação, certo? No caso do Brasil, os comitês de ética em pesquisa, a maioria deles controlados por pessoas da área de saúde, elas não conseguem compreender a pesquisa nas humanidades e ainda pior, mesmo que fosse congente só das humanidades, uma boa parte deles dificilmente compreenderia as características desse tipo de pesquisa com métodos digitais. mas uma coisa a gente tentou obedecer alguns parâmetros de cuidados, o primeiro deles é que todos os chats grupos e canais eles são públicos, a gente anonimizou todos os usuários, ou seja, é impossível para a equipe de pesquisa saber quem postou aquilo, tá certo? Somente eu, Letícia e Paulo temos acesso ao real nome dos usuários dentro do Telegram, considerando também que a maioria dos usuários não usa seu nome real, usam outro codinome, as arrobazinhas, tá? E por fim, a gente não poderia pedir consentimento informado porque é a primeira vez que eu trabalho com um objeto que eu tenho medo do objeto que eu estou pesquisando, né? Porque seria perigoso parar os pesquisadores revelar sua identidade. Inclusive aqui, todos esses cuidados que nós estamos tendo aqui nesse encontro aqui se deve justamente a essa característica desses grupos, né? Que eles acham que os professores de humanas são, na terminologia deles, esquerdistas ou seja lá o que for. Bem, para que a gente exercitasse a coleta, a gente precisava que um perfil dentro do Telegram entrasse nos grupos e a gente utilizou a ideia de Lurker ou espreitador, né? Ou seja, o usuário que vai estar nesses grupos, ele não posta nada, ele não interage com ninguém, ele não responde a ninguém, ele apenas entra nos grupos. Ok? Essa mesma forma de coleta já havia sido usada em, eu não sei, os mais velhos vão lembrar aqui do Silk Road, que era um mercado na Deep Web antigo, então pesquisadores que estudavam venda de drogas e armas utilizaram da ideia de Lurker e algumas antropólogas que pesquisam anorexia e bulimia entre adolescentes, na verdade, blogs de anorexia e bulimia, elas se valiam disso, porque se elas se apresentassem nesse lugar, dissessem que eram pesquisadoras, as adolescentes fechavam o blog e saiam. Tá certo? Bem, para aqueles que são das humanidades aí e que não têm familiaridade com isso, peço que não se assustem e vejam essa estrutura de dados que a gente montou como uma grande oportunidade para os humanistas ou para as pessoas de ciências sociais fazerem pesquisas. Tá? Eu já adiantei um pouco, mas como é que é a gramática do Telegram? A gente tem grupos e canais, eu já expliquei que no grupo qualquer um manda mensagem, nos canais apenas um manda, um administrador você tem usuários, esses usuários eles estão fazendo postagens de texto, mas também eles estão postando conteúdos de mídia, imagens, vídeos e áudios, certo? Mas também eles vão postar links para outras plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e links para websites de desinformação, vamos dizer assim. dentro da pesquisa a gente denominou esses links postados de ecossistema multiplataforma. Isso é muito importante porque assim, o foco da gente é o Telegram enquanto porta de entrada, mas a porta de saída é praticamente toda a rede de desinformação que é transacionada ou trocada dentro do Telegram. Tá? Eu vou explicar um pouco mais isso já já. Então, o que é que a gente tem? A gente tem dentro dos celulares vários atores e tem aqui em vermelhinho o Lurker que está ali. A gente elaborou um sistema computacional de coleta utilizando a API do Telegram. A gente faz a coleta de dados em tempo real, áudio, texto, vídeo, imagem, tudo. Esse material ele é a gente cria bases de dados organizadas em um servidor onde a gente tem tanto os dados brutos e os metadados dessas mensagens e aí eu acho que vem a grande inovação técnica além da montagem da estrutura de coleta. A outra inovação técnica foi a utilização de uma ferramenta chamada Elasticsearch que a gente está utilizando para vamos dizer assim acessar esses dados de maneira amigável. Então nós temos dois times trabalhando o time de análise qualitativa que aí vão trabalhar com teoria fundamentada cibernética populismo guerra híbrida e o pessoal do time quantitativo que vai trabalhar com análise exploratória de dados processamento de linguagem natural e inteligência artificial machine learning e outras técnicas. Tá certo? Mas ambos os times utilizam Elasticsearch para acessar os dados porque antes a gente tinha que fazer isso no código no meu caso em R ou o pessoal que fazia em Python. Tá? O que é que é o Elasticse? é um mecanismo de busca de texto eficiente. Tá? Então imagine que você tem imagine a quantidade de dados que a gente tem de textos ou seja como o Telegram guarda o histórico a gente tem mensagens desde 2008 pra cá. Então são centenas de milhares de mensagens de texto ou de postagens e que se a gente fosse buscar isso com código demoraria muito. Então o Elasticse ele consegue buscar palavras ou expressões nessa base de texto nessa base de dados de texto e além disso ele consegue gerar visualizações através de uma ferramenta que tá dentro do Elasticse chamada Kibana. Tá? Eu posso dar detalhes técnicos mais sobre o Elastic depois. Bem por que que a gente escolheu Kibana? Porque a gente tem uma equipe com diferentes letramentos digitais. Eu tenho um engenheiro de dados na equipe tenho um cientista de dados eu sei programar o Paulo sabe programar mas a equipe por exemplo de antropologia digital e os outros estudantes de ciências sociais não sabiam programar. Certo? E no entanto eles precisavam dos dados precisavam analisar os dados. Então a gente viu no Elasticsearch uma saída pra esse problema de acessar dados com essa diferença de letramento digital. As outras vantagens é porque o Elastic permite trabalhar com dados em tempo real com Big Data o tempo de resposta dele é muito rápido e ele permite também uma coisa importante criar um sistema de alarmes ou seja se tiver uma menção ao meu nome ou as variações do meu nome ou a qualquer um dos pesquisadores a gente sabe automaticamente e até pra segurança dos pesquisadores. Com o Elastic eu consigo fazer determinadas questões a gente consegue fazer questões quantitativas por exemplo quais são os chats que tem mais mensagens ou seja os chats que estão mais movimentados quem são os usuários mais ativos em termos de número de postagens que tipo de conteúdo é disseminado ao longo dos chats e canais na verdade como é que se dá essa troca de encaminhamentos entre chats entre grupos e canais canais e grupos quais são as postagens mais compartilhadas as mensagens seja de texto seja de imagem seja de vídeo por exemplo eu consigo saber hoje no dia 8 de janeiro qual foi o vídeo mais compartilhado em mais de mil grupos e canais que a gente analisa aqui breve áudio e vídeo mas a gente já conseguiu fazer desde que eu fiz essa apresentação o item F é importante porque assim o Telegram e eu vou explicar mais adiante ele é ele age como um grande uma grande curadoria de conteúdos então ele vai pegar o conteúdo que está nas plataformas mainstream YouTube Facebook Instagram e outros e ele os links entram dentro do Telegram e são disseminados por essa capacidade do Telegram de um grande número de usuários seja no grupo seja nos canais então ele serve como um grande disseminador de coisas então através do Telegram utilizando o que está acontecendo no Telegram a gente consegue saber por exemplo quais são os links de YouTube mais compartilhados dentro do Telegram quais são as postagens e os usuários do Instagram ou do Facebook ou do Twitter que mais estão produzindo conteúdo de determinado tipo dentro do Telegram e assim sucessivamente ou seja a gente consegue fazer um mapeamento de tudo que a gente está de todo o ecossistema multiplataforma de desinformação ou de violência política tá e aí depois das questões quantes as questões quali que a gente faz aos dados quais são os tópicos e os atores políticos que eles estão falando né aí tem alguns temas que a gente monitora saúde eleição temas morais teorias da conspiração a Suprema Corte armas né porque no governo Bolsonaro ele liberou ou flexibilizou bastante essa coisa do acesso a armas discurso de ódio contra minorias e discursos negacionistas de todo tipo né por exemplo dizer que não existe queimada na Amazônia de que os Yanomamis não são brasileiros ou sei lá o que eles falam tá bem resultados preliminares né a gente tem dois relatórios agora na verdade são quatro vai ser lançado acho que hoje ainda o quarto relatório e um emergencial sobre o dia oito tá então é só clicar aí que ele abre esses relatórios certo dois artigos que foram mencionados esse o segundo aqui saiu foi lançado essa semana tá tá em português esse não tá em inglês é mais sobre sobre a covid e esse que saiu agora que explica com detalhes a metodologia da pesquisa que a gente tá trabalhando um resultado técnico que a gente criou de acesso às autoridades né que é esse monitor do Telegram onde você você consegue ter uma descrição geral dos canais isso aqui é no último dia tá vendo você pode setar se você quer na última semana nos últimos 15 minutos 30 minutos 30 dias 90 um ano ou na faixa temporal que você quiser e aí ele vai te dar uma descrição do que tá acontecendo nos canais ou seja nos últimos nas últimas 24 horas total de postagens total de canais total de imagens compartilhadas quais são os top 10 canais por número de mensagens tá quais são os atores e as temáticas que foram discutidas aí a gente tem um dicionário que a gente criou e vai adaptando pra saber sobre o que que eles estão falando né no caso dos atores Lula PT parlamentares Bolsonaro e família né o total de postagens ao longo do tempo nas últimas 24 horas a total de postagens no top 10 canais aqui esse aqui é um gráfico Sankey esse aqui que eu tô com o com o mouse em cima a esquerda são as mensagens compartilhadas dos canais para os grupos ou seja a esquerda estão os top 10 canais a direita estão os grupos e aí você consegue saber quem alimenta quem ou seja de onde é que eu quem gera realmente o conteúdo e vai pra onde esses conteúdos entre grupos e canais tá aqui são os top 10 imagens mais compartilhadas nas últimas 24 horas o top vídeo parece que parou de funcionar aqui mas a gente consegue saber os top 10 vídeos é porque como o vídeo é mais lento a coleta dele leva mais tempo se eu boto só 24 horas ele não pega eu teria que botar sei lá dois dias três dias aí ele consegue fazer a contagem tá essa mesma coisa a gente consegue para os grupos que eu já não vou mostrar a gente consegue para indivíduos específicos que a gente chamou de tagarelas de talkatives ou seja é importante vocês perceberem que tem indivíduos que passam o dia inteiro no telegram de 8 da manhã a 8 da noite fazendo postagens de tudo quanto é tipo tem indivíduos que chegam a mandar milhares de postagens por dia e a gente percebe pelo comportamento deles e pela riqueza linguística que não parece bote pode ser que seja sei lá um bot com chat GPT GPT3 pode ser que eles estejam mas a maioria das vezes eles não parecem bots tá e aí tem a mesma estrutura que a gente montou para os grupos e canais só que agora para indivíduos específicos tá e aqui a numeração que mascara o nome dos indivíduos e quais são os conteúdos por exemplo esse indivíduo aqui 5478 etc a maioria das postagens deles é enviada para o grupo Freedom from Brazil esse é um grupo novo criado após o último bloqueio em massa de grupos e canais que ocorreu na semana passada tá então a gente consegue perceber quem são os protagonistas de cada grupo e de cada canal ou desculpa de cada grupo porque no canal quem manda é o administrador ok deixa eu voltar aqui ah por trás desse monitor tem a própria estrutura do Elasticsearch que é isso aqui onde você tem um conjunto de variáveis que a gente cria sobre os dados você vai indicar temporalmente qual é a faixa que você quer e você pode buscar qualquer termo aqui que ele te dá se você colocar a palavra povo e coloca nas últimas no último ano a palavra povo foi mencionada 4.662 vezes se a gente botar aqui Portugal 18 mil vezes Portugal foi mencionado em alguma vez nesses dados tá certo e aí você pode olhar esse conteúdo em texto áudio vídeo imagem e ver o que que esses grupos estão falando tanto de Portugal tá pode ser que tenha um número grande porque tem um grupo chamado Portugal ou alguma coisa que é um grupo de extrema direita ali que troca coisas com o pessoal do Brasil certo eu já falei do ecossistema multiplataforma a gente consegue enxergar tudo que tá acontecendo nas outras redes né insights que tivemos o primeiro deles é essa coisa de uma política de enxame dentro do ecossistema do telegram do sub-ecossistema há uma combinação de bots e de pessoas esse comportamento de bots dentro do sistema misturado com o comportamento de pessoas né gera uma articulação estratégica entre eles né então por exemplo às vezes a gente percebe que tem tem esses talkatives por exemplo eles estão ali o dia inteiro seja fornecendo conteúdo seja dando enquadramentos pra que as pessoas interpretem o que tá acontecendo por exemplo o ex-presidente Bolsonaro viajou pros Estados Unidos como é que a gente tem que entender como é que a gente enquanto militante tem que entender o que tá acontecendo então eles dão uma descrição daquilo e passam a massificar aquilo nos grupos e canais pra que as pessoas respondam eu posso falar um pouco mais disso depois tá tanto o presidente da manipulação de redes ele tem uma estratégia de avanço de recuso ele fala coisas depois volta atrás ou muda ou recentemente fica em silêncio e aí a gente consegue ver muito bem a articulação entre aquilo que é dito pelo presidente e seus apoiadores dentro das redes tá e como essa estratégia de avanço de recuso impõe uma certa lógica militarizada dentro desses grupos a ideia de que a gente tem que se preparar porque os infiltrados vão vir aí os comunistas vão vir aí os esquerdistas ou os petistas vão vir aí e a gente tem que estar mobilizado quando eles vierem e tem a gente percebe um conjunto de repertórios narrativas atores e experimentos que eles fazem né por exemplo a ideia de Letícia chama de Minas Inversa mas eu peguei Cristiano aquilo que você chama de Emotional Narrative né porque como que o bolsonarismo e a extrema direita no Brasil é em última instância uma política dos afetos tá e como ele manipula por exemplo olha essa foto né em que ele coloca militantes de de esquerda vamos dizer assim e do outro lado a ideia da família né da verde amarela da patriota tá né a ideia de limpar a política da corrupção né essa coisa de dizer que o PT ou que o outro lado é corrupto né e que o ex-presidente Bolsonaro viria de fora da política quando na verdade ele sempre esteve na política tá isso aqui é interessante né em 2021 o o o o segundo vídeo do YouTube mais compartilhado em todos os grupos e canais foi um vídeo do Burger King mas gente o que é isso esse vídeo do Burger King que está sendo compartilhado e falando com eles era um vídeo sobre desculpe tem um xingamento aí vai me perdoar me perdoando na hora que eu fiz eu vejo palavrão o tempo todo então eu nem vi então era um vídeo de sobre famílias LGBT que ia mais e foi feita uma grande campanha ao longo de 2021 sobretudo em junho pra poder derrubar o vídeo do ar mandando dislike ou pedindo pra que as pessoas fizessem a denúncia tá um posicionamento antissistema sobretudo com o STF que é o Supremo Tribunal Federal uma ameaça à atuação das elites políticas e de instituições políticas ou seja entre elas a mídia a ideia de que você não pode ou não deve se guiar pela mídia mainstream ou seja Globo Folha Estadão os principais jornais do Brasil seriam de esquerda segundo eles então por isso isso faz com que eles consumam conteúdos cada vez mais do Telegram ou de outras redes no último dia 8 a partir do dia 1º de janeiro deste ano esse vídeo do Sri Lanka do governo do Sri Lanka sendo invadido foi um dos vídeos mais compartilhados ou seja antes do dia 8 a ideia é que eles estavam preparando as pessoas para fazer isso para os ataques que aconteceram no dia 8 certo bem é isso na verdade eu quis trazer para vocês um panorama geral tanto da parte técnica vamos dizer assim que tornou possível a parte quali e eu posso responder e falar mais sobre como como é que foi a pesquisa e quais foram os achados certo lembro que essa pesquisa está em andamento ainda esses são desdobramentos iniciais que a gente está fazendo e que tem dado muito trabalho é isso obrigado gente tchau tchau tchau